Olá internautas e telespectadores, mais uma vez estou aqui para apresentar no que rolou nos bastidores da televisão brasileira e internacional através do quadro Top News, quadro esse que a cada semana vai trazer muitas novidades e lançamentos de clipes, dicas de filmes e algumas promoções. E hoje você vai acompanhar nesse bloco o que a Cristina Aguilera vai homenagear no American Music Awards, além da treta entre Christian Pior com Pablo Vittar e você ainda vai ver quais são os 10 hits que estão bombando na Europa. Acompanhe! Cristina Aguilera fará homenagem a Whitney Houston no American Music Awards de 2017. Cristina Aguilera foi na última segunda-feira dia 30 como uma das atrações do American Music Awards deste ano. Ela fará uma homenagem a um dos maiores ícones da música pop americana, a cantora Whitney Houston. Cristina apresentará um medley de canções do álbum da trilha do filme O Guarda Costas, disco que completa este ano seu 25º aniversário. O evento acontecerá no dia 19 de novembro e um comunicado de imprensa à ABC, responsável pelo evento, afirmou que em 2001, Whitney Houston apontou Aguilera como a responsável pela melhor versão de sua música Run To You. A americana respondeu ao comunicado, expressando por meio de uma declaração sua gratidão à cantora falecida em 2012. É, e pelo visto, a treta entre Christian Pior e Pablo Vittar acabou bem. Depois de implorar muito para uma possível entrevista, Christian Pior chegou a fazer desabafo em seu Twitter, lamentando a diferença de Pablo Vittar em relação ao programa Pânico. A treta começou quando o repórter Vezo pediu para que Pablo Vittar fizesse uma capela de uma música, e logo após, o repórter perguntou se o artista havia ingerido gás hélio antes de cantar. Daí começou a confusão. Depois de insistir muito, finalmente Christian Pior conseguiu falar com Pablo Vittar. E agora eu vou atualizar vocês sobre quais são as músicas que estão bombando na Europa. Na décima posição, a estreia de Anne-Marie e a música Heavy. Caindo 5 posições, na 9ª posição, você acompanha CNCO e Little Mix e a música Reggaeton Lento. E você acompanha a estreia de Mary Five e Julia Michaels e a música Help Me Out, que fica na 8ª posição. Permanecendo na 7ª posição, você acompanha Bevy Rash e a música Made To Be. Caindo 1 posição, você acompanha Post Malone e 21 Savage e a música Rockstar. Subindo uma posição, você acompanha mais uma de Mary Five e a música What Love Is Due. E já estreando na 4ª posição, você acompanha o novo hit de Pinky e Eminem e a música Revenge. We can take Revenge, 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 Revenge is Sweet. We can do Revenge, 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 Revenge. Caindo 2 posições, você acompanha Zayn e Sia e a música Dusty Tidale. A Taylor Swift vem em 2ª posição com seu novo hit Gorgeous. E permanecendo na 1ª posição, você acompanha Charlie Puff e a música How Long. E não saia daí que daqui a pouco tem mais novidades, só que com o quadro Cine Vídeo. E não saia daí que daqui a pouco tem mais novidades, só que com ele a música. E aí E aí E aí E aí